Tá ligado, eu vou DJ Agora é meu louco Não sai inteiro, tá ligado, meu amor? Banda uma música nova aí Vamos mexer no coração A firmeza Se for atrás de uma sumprana Se tá recarcelado, tá ligado? É mais ou menos assim, se liga aí, ó O que eu posso fazer Pra amenizar Fica firme, amor A liberdade vai chegar Mas surge um contraria Mas de novo eu tô rindo Tô preso no meu corpo Por que a força aí? Fica firme, amor A liberdade vai chegar Amanhece um dia E nada de mudar Hoje eu não tô na rua Eu tô no quadrão, vou lá O barato é novo Com a saudade do portão Os familiares Enquanto meu coração Então me pergunta A gente vai todo mundo Tem amor, meu pai Já tem caras, vamos juntos Mas eu quero lembrar De que eu nunca me esqueci A rica, a mulher que é o meu lado Sempre correu Para a circulação Mas a gente não existe Hoje a terra é pequena E o dado eu me diverti Foi coisa que o destino Temos que eu é mais Mas quando é baga A casa da pôr essa Que é chorar O que eu posso fazer Da minha vida Fica de mal, amor A liberdade vai chegar Mas o mundo Tô clarinho Mas de novo eu tô rindo Porque eu não tô louco E o diabo eu tô rindo O que eu posso fazer Da minha vida Fica de mal, amor A liberdade vai chegar Mas o mundo Mas o caminho Tá de novo eu tô rindo Tô medo, não tô louco E o diabo eu tô rindo E o diabo eu tô rindo É vários últimos Ativos Eu sei, eu não sou santo E sigo na caminhada O diabo eu quero E tudo esclareceu A gente me decepceu Mas a lágrima desceu Aqui é o movimento Do mundo absurdo A vacina quando volta A da água não segura A dor me deu o chato Não faço pra vacilar Também sou filho de Deus Na casa quero voltar Viver minha família E na mulher que eu fico Mas quase todo dia Vivo sonhando com isso O que eu posso fazer Pra te pisar E na minha mão a dor A liberdade vai chegar Mas o jogo Tá de novo eu tô rindo Porque eu sou um caminhado Um dia gostar E na minha mão a dor